E três pessoas foram presas, um adolescente apreendido por tráfico de drogas durante a Operação Proclamação da República no bairro São Cristóvão, na cidade de Itaubim. Com eles, a polícia prendeu mais de 200 pinos de cocaína, além de maconha e dinheiro. O repórter Miguel Brás está de volta com os detalhes dessa ocorrência. Exatamente, Camila. De acordo com a polícia militar, uma equipe fazia o monitoramento da casa quando percebeu que um homem de 26 anos apresentava atitude suspeita. Ele até tentou fugir da polícia e dispensou alguns materiais no chão. Os militares entraram na residência e encontraram mais três pessoas, dentre elas um adolescente de 16 anos fazendo uso de drogas. As buscas resultaram na apreensão de 219 pinos de cocaína, 84 buchas de maconha, uma máquina de cartão, oito aparelhos celulares, relógio, balança de precisão, caderno de anotações, R$ 1.337 em dinheiro e outros objetos. Os três homens foram presos e o menor apreendido por ato infracional. O quarteto e os materiais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul, onde foram tomadas todas as providências. Camila.